Deus e a Virgem Maria Minha mãe, meus apóstolos, meus irmãos Andarei esse dia e essa noite com meu corpo secado e circulado Com as forças e as armas de São Jorge Meu corpo não será preso, nem ofendido, nem meu sangue será derramado Andarei tão livre como Jesus Cristo andou nove meses no ventre da Virgem Santíssima Meus inimigos terão Meus inimigos terão Pernas não me alcançarão Meus inimigos terão olhos não me verão Meus inimigos terão mãos não me defenderão A força ao óleo dos meus inimigos E dos espíritos sofredores e perturbadores Há de ser quebrada com as forças e as armas do poderoso São Jorge E a proteção do Senhor Algum e da Virgem Maria Que nos dê uma boa noite e um bom dia Que a gente siga rumo ao título do ano que vem Neste núcleo Jorge é da capa-grossa Eu quero todo mundo cantando Pega aqui na barriga no puta Pega aqui na barriga no puta Pega aqui na barriga no puta Pega aqui na barriga na barriga Pega aqui na barriga no puta Pega aqui na barriga no puta Pega ali na barriga no puta Eu quero! O bicho do mundo é tão acessível Que a água é de velha Seu vinho O bicho do mundo é tão acessível Vai ter essa canjeza Eu quero vocês cantando o outro mundo que eu quero Eu quero, quero todos cantando comigo Eu quero, quero todos cantando comigo Eu quero, 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 quero A vida é tão acessível Que a vida é tão acessível E a cor O bicho do mundo é tão acessível Que a vida é tão acessível E a cor que o dedo surgiu E a cor que o dedo surgiu Vem a verdade, vaiucky Meu primeiro do mundo é tão acessível Já que a Sai Senão Meu Deus é queimado Alçando por favor Essa, 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 essa Arrêndio Vamos ver o favor Mura criada Amém. 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 Amém.